Música Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Gilberto Schwarzman possui em seu currículo acadêmico especialização em Oncologia Clínica, Doutorado em Farmacologia de Drogas Anticâncer, Pós-Doutorado em Pesquisa e Desenvolvimento de Drogas Anticâncer, além de outras duas especializações. Atualmente, é professor pesquisador do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e da URGS, instituições nas quais trabalha para o desenvolvimento de drogas anticâncer. A medicina tem muito disso, pessoas da área médica, pianistas, pessoas que vão para a literatura. Eu acho que tem muita ligação, porque envolve emoções, afeto. Medicina é afeto puro. E isso é muito parecido com as coisas que a arte desperta. Eu sou muito voltado para a literatura, para a música, para o teatro. Eu gosto muito. Sempre gostei. Acho que curiosidade e emoção, uma sensibilidade mais à flor da pele. Eu sou oncologista, me dedico muito a cuidar de pessoas com situações muito difíceis. Então, não tem alternativa. Ou a gente se envolve afetivamente com as pessoas, ou você não consegue cuidar bem de ninguém. Isso tem muito a ver com o que a arte desperta. Uma música te toca, um quadro. Então, eu acho que música, principalmente, que é uma coisa mais instantânea, que a gente sente direto, a emoção que o autor trouxe. Eu acho que medicina combina muito com essas coisas. Eu tenho muitos colegas. Na minha turma, por exemplo, nós tínhamos um coral, você pode imaginar, na faculdade, um coral que se apresentava em tudo quanto é lugar. Um coral com umas 40 pessoas cantando. Muito bonito. A gente era contratado, às vezes, para cantar no interior, na medicina. Tinha um grupo de teatro na nossa aula. A gente tinha muito convívio, a medicina e o pessoal do CAD, ali do Centro de Arte Dramática, que era ali na Salgado Filho. Ainda é ali, não sei se é. A gente tinha muita interface. A minha atividade médica é muito associada com pesquisa. Porque eu sempre me envolvi na parte do atendimento de pacientes, ensino na faculdade, alunos, alunos de mestrado, residentes, alunos de doutorado, e pesquisa mais, assim, no sentido da descoberta de remédios para câncer. Eu dediquei muitos anos da minha vida nessa área e dedico ainda. Então, é uma busca muito, assim, tem que ter muita determinação. A gente passa anos, às vezes, estudando num projeto. Agora, nós tivemos um medicamento que começou na oncologia. Olha que coisa interessante. E no meio do caminho ali, a gente viu que podia ter alguma coisa para doenças psiquiátricas, doenças do afeto, e está sendo estudado em autismo. Com resultados muito interessantes. Lá no Hospital de Clínicas, junto com o pessoal da neuropediatria. É um trabalho muito bonito. Então, tem muitas dessas interfaces, assim, interessantes. Tem um outro remédio que agora nós ganhamos autorização para estudar ele em pessoas lá nos Estados Unidos. É uma coisa muito difícil. É a primeira vez que eu consigo participar de um projeto que leva a uma aprovação para um estudo nos Estados Unidos. Isso que eu estou há mais de 30 anos nessa luta. E é um medicamento que começou, assim, completamente, meio que empiricamente, sabe? Um carioca e um médico que resolveu usar a sua própria intuição, explorando o efeito de uma medicação. E o cara foi, foi, foi. Tomou pau de todo mundo durante muito tempo. E no final, como é importante a gente ver essas histórias de perseverança, né? A gente aprende muito, né? Tem que ter humildade. Não dá para julgar ou pré-julgar, né? As pessoas. Eu sou oncologista. Eu passo todos os dias, grande parte das minhas horas, lidando com o sofrimento humano. Só se eu for um idiota, para não me dar conta da importância de cada minuto, né? Da convivência com os amigos, com a família, curtir coisas simples, não brigar por bobagem. Eu acho que a medicina tem esse lado aí. Pode ser uma oportunidade da gente ser menos neurótico, né? A gente não consegue, na maioria das vezes, né? Mas é uma boa maneira de tu aprender a não valorizar bobagem, não perder tempo com coisas menores, não é? Porque tu não pode ter uma discussão por uma bobagem com alguém, trocar ofensas com alguém, assim, uma coisa completamente primitiva, e atravessar alguns métodos e ver uma pessoa que está morrendo, lhe dar um remédio para confortar a dor da pessoa. Então, tem alguma coisa errada aí, né? Tu não está aprendendo com a vida, né? A gente tem que aprender com as lições que a gente tem na vida, né? Então, eu acho que a medicina me ensina muito a ser uma pessoa melhor, assim, tentar pelo menos. Não perder tempo com besteiras, né? É importante isso. Claro que a gente não consegue, né? Porque nós somos humanos. A pessoa pode passar de uma experiência super pesada e depois discutir por uma coisa pequena ou ter um sentimento muito primitivo, assim, né? Brigar por uma ciumeira boba. Isso acontece muito, mas as pessoas, pelo menos, têm a oportunidade na medicina de poder enxergar a vida com um pouco mais de clareza, né? O que as coisas significam mesmo, né? Não é à toa, né? Às vezes a gente vê pessoas que, quando ficam doentes ou estão numa fase mais final de vida, eles começam a fazer uma interpretação do que eles viveram, né? Aí é uma perda de tempo, que já é tarde, né? O bom é tu fazer isso sem precisar ficar doente, sem precisar sofrer, né? Usando a tua própria reserva emocional, né? Que tu tens de saúde. Tem de tudo, assim. Claro que a minha especialidade melhorou muito, sabe? Aquela ideia de que câncer era uma coisa completamente inexorável mudou, assim, nos últimos anos. Isso foi, em parte, o que me fez me envolver com essa área. Surgiram muitos tratamentos novos nas últimas décadas, assim. Eu peguei essa mudança, sabe? Eu peguei, assim, eu estava na onda quando aconteceu isso, de começarem a ter tumores curáveis, que antes eram fatais. Então, tem muita coisa nova. Hoje em dia, os pacientes com câncer vivem muito bem, se tu for olhar, assim. Muitos são curáveis, outros vivem por muito tempo com qualidade. Então, é parecido com as doenças crônicas que a gente... Porque a gente tem que morrer de alguma coisa um dia, né? Então, o câncer ficou agora mais parecido com as outras doenças crônicas que a gente trata. Mas é uma situação em que a gente tem que ter, assim, uma capacidade de doação muito grande, de saber ouvir os outros. Eu vejo, eu aprendo muito com as pessoas, assim, sobre como as pessoas funcionam. A gente vê pessoas que querem pedir perdão, querem resgatar amizades que perderam, resolver algumas injustiças do passado. Pagar algumas contas. Isso é bonito com a experiência humana. Sabe que se eu tivesse tempo, eu seria escritor, assim, escreveria sobre as coisas que eu escuto. Porque são muito intensas, né? A gente vê cada uma, sabe? É muito interessante. Mas tem que ter uma atitude para isso. Sabe que eu tento ensinar isso para os alunos? Muita gente tem essa coisa intuitivamente. Tu não precisa ensinar. Tu já sente, assim, tu vê um aluno de terceiro ano ali, que tu começa a conversar com os pacientes, e eles têm aquela empatia. É a mesma coisa com os amigos. A gente consegue conversar ou não, entender os outros ou não, né? Mas quem lida com pessoas doentes tem que ser treinado para isso. Se essa pessoa não consegue fazer aquilo direito, ou ela vai mudar de profissão, ou ela vai ter que aprender a fazer aquilo, senão ela acaba atendendo mal as pessoas. Eu acho que a gente não é muito diferente nas diferentes profissões, sabe? O ser humano é o mesmo, não muda muito, assim, na minha opinião. Eu morei durante a faculdade, por um tempo curto nos Estados Unidos. Depois, formado, eu fui para a Inglaterra, até nós casamos em Londres, foi bárbaro. Integrei muito bem em Londres. Depois nós fomos para a Holanda, ficamos sete anos na Holanda. E depois eu fui para os Estados Unidos fazer meu pós-doutorado em Bethesda, que é perto de Washington, onde tem o Instituto de Saúde americano. Nesses três locais, nós tivemos experiências maravilhosas, porque eu acho que tudo passa pela tua atitude de querer se integrar naquele país, ter curiosidade sobre como as pessoas vivem, ler jornal do país, acompanhar, não ficar numa ilha. Eu tenho alguns colegas que estão há 30 anos em outro país e eles parecem que saíram do Brasil ontem, então é o feijão, samba, fica toda aquela coisa meio... Parece que ficam numa ilha, isso aí não é por aí. Eu acho que a gente tem que aproveitar essas experiências para conhecer outras culturas. Foi muito importante poder me abrir para outras culturas. A gente começa a ficar mais tolerante. Eu acho que isso ajuda, né? Tem coisas que são comuns a várias culturas, o ser humano é muito parecido. Tem diferenças que tu pensa, puxa, aquilo parecia um absurdo na minha cultura e na outra não é. Então a gente fica, puxa, será que eu tenho que ser tão implacável? Com os outros. Eu me lembro que eu conheci um sujeito, olha que interessante, ele era um indiano que era um professor de bioquímica e eu conheci esse sujeito numa situação complicada porque ele tinha sido desrespeitado, insultado pelo porteiro do prédio lá em Londres. E aí ele bateu na minha porta, porque sabe que eu era brasileiro, meio desesperado para mim ajudá-lo. Aí eu fui lá e tomei as dores dele, ficamos amigos. E um dia ele me contou um segredo, queria me contar um segredo que ele não tinha contado para nenhum outro homem branco, olha a expressão dele, né? E aí ele me mostrou um álbum de fotografias do casamento dele com a mulher e ele me disse que eles tinham se conhecido na noite do casamento, que eles eram de uma religião hindu e os pais escolhiam os noivos, né? E ele conheceu a noiva no dia do casamento. E tu sabe que eles eram muito felizes, eles tinham, assim, obviamente atração um pelo outro, era um clima muito sensual entre os dois, sabe? E eles estavam casados há muitos anos. Então, para mim, seria impensável na nossa cultura alguém se conhecer na noite do casamento ser feliz, né? Então, como a gente tem que ter cuidado e não ser o dono da verdade, né? Então, eu acho que viajar pelo mundo tira essa coisa da gente ser o dono da verdade, né? Eu conheci a minha mulher na faculdade. Eu estava dois anos na frente dela e aí eu me formei, fiz a residência, ela entrou na residência, tudo no hospital de clínicas. Aí eu ganhei uma bolsa para a Inglaterra, eu fui um pouquinho antes e ela foi logo depois. Aí nós casamos lá em Londres. Em Condentown, foi bárbaro. Passamos a aula de mel em Stratford, na terra do Shakespeare, bárbaro. Uma mão na frente, outra atrás, bolsinha do CNPq, bem modestamente, mas maravilhoso. Londres foi muito interessante para nós. Eu me lembro que eu tive muita sorte, assim, porque a gente tinha uma bolsa de estudos, era tudo muito restrito, assim, né? O programinha cultural era muito preparado. E aí eu fui fazer um... Me convidaram para fazer um ambulatório de câncer de pele num hospital em Leicester Square, ali no meio dos teatros. Esse hospital não existe mais, chama-se St. John's. E aí eu fui trabalhar, fui a primeira vez, fui a segunda e tinha um quadro negro na entrada que eu não entendia muito bem, tinha umas coisas escritas, assim, uns pauzinhos, assim, com os cortes. Eu olhei aquele negócio e pareciam peças de Shakespeare. The Tempest, King Lear, né? Romeo and Juliet. Pô, isso é esse? Shakespeare. Aí eu perguntei para o porteiro, que negócio é esse? Ele disse, olha, você não sabe, pô. É o único que não sabe no hospital. Eu disse, não, eu sou novo aqui. Não, isso aí é o seguinte, eu tenho um part-time aí, um empreguinho, assim, que eu tenho que encher os teatros com algumas pessoas só para atrair os turistas, então eu coloco o nome das peças aqui e quantos ingressos eu tenho. Quem quer, pega. Bom, moral da história, nós passamos a ter uma vida cultural, assim, todas as noites a gente ia ao teatro. Então, foi uma maravilha. Sabe que de lá nós fomos para a Holanda e a Holanda é completamente diferente. É tão interessante quanto a Inglaterra, mas a Holanda é um país extremamente organizado, justo, assim, tem um sentimento de justiça social, assim, incrível a Holanda, sabe? Eu gostei muito de morar lá. Assim, eles são muito ligados, assim, em direitos humanos, acho muito bacana, assim, me lembro se discutia eutanásia naquela época, casamentos no mesmo século, do mesmo sexo, coisas assim que no Brasil a gente não conversava muito na época. Droga, assim, uma coisa meio sem muito preconceito. É um país muito interessante, e ao mesmo tempo um país muito organizado, muito progressista, então, economicamente, muito êxito. Era uma coisa muito bacana, assim, eu gostei muito da Holanda, sabe? A minha mulher teve um nenê, foi uma cesárea, estava só nós, os familiares da gente chegaram depois, dias depois. Nós fomos para casa, no dia seguinte de manhã, bateram na porta, eu fui atender, me assustei, era uma enfermeira do distrito, parabéns pelo nascimento do filho, eu vou dar uma mão para vocês, nos disseram no hospital que vocês estão sozinhos aí, que são estrangeiros. Então, a gente foi considerado um casal de risco, digamos, para o nenê, então, tinha que ter apoio. Interessante, não é? Muito, eu tenho muitas histórias, assim, de justiça, assim, de coisas humanas legais, assim, na Holanda, mas eu gosto muito dos Estados Unidos também, onde nós fomos depois morar. Os americanos têm uma coisa muito bacana que não interessa quem tu seja, teu sobrenome, a cor, não interessa. Tu és o melhor, tu leva. É uma meritocracia muito interessante. A Inglaterra é interessante morar, tem várias coisas bonitas, mas, assim, a ascensão social é mais penosa, é muito difícil. Eu me lembro, assim, eu sentia que havia uma hierarquia de classes mais fechada, né? Nós temos uma propriedade na Barra do Ribeiro, uma propriedade rural. E eu sempre gostei de vir, a minha mulher também, eu não sou de tomar uísque, cerveja, eu não gosto muito. E a gente tinha esse sonho. Então, como a gente visitava muitas vinícolas, pelo mundo inteiro, surgiu a ideia de, quem sabe, um dia fazer na nossa propriedade um projeto, mas era tudo na área da fantasia. Aí eu atendi um paciente, olha como são as coisas, o chamava-se Ormuz Rivaldo, uma belíssima figura, ele foi presidente da Embrapa, foi prefeito de Bento. E o Ormuz ficou meu amigo, eu atendi ele muitos anos. Aí o Ormuz era especialista em uvas viníferas e tal. Aí eu pedia para ele, Ormuz, vamos fazer um vinhedo ali na Barra do Ribeiro e tal. E um dia ele me telefonou, ele estava na Itália, me dizendo que estava em Abruzzo, respirando aquele ar úmido do Adriático, que era muito parecido com a Barra do Ribeiro. Aí eu disse, então vamos começar o projeto. Aí nós importamos várias mudas, e assim começou. Não tinha nenhum histórico ali, não. E nós resolvemos fazer um projeto para estudar a região. Eu usei a minha experiência médica e científica, porque nós fizemos vários pequenos vinhedos de diferentes castas brancas, tintas. Já tem algumas uvas que se revelaram muito interessantes ali. Carmener, por exemplo. Nós fizemos um Carmener bárbaro, ganhou um prêmio até no exterior. Ganhou um prêmio na Inglaterra. Olha, foi o único vinho tinto brasileiro que ganhou, era uma menção honrosa, assim, bem interessante. E não tinha nenhum outro Carmener, assim, da região, que tivesse sido classificado. Olha, o pessoal gosta muito. Nós temos espumantes também. É muito divertido. E o bacana é que isso se transformou numa cadeia de eventos, porque as pessoas foram lá para tomar vinho, depois alguns queriam casar lá. E virou uma febre, tem casamentos todos os fins de semana. E depois as pessoas começaram a se hospedar lá. Então é muito legal, porque eu vou aos sábados com a minha mulher, e a gente fica espiando os casamentos. É muito bom para a cabeça tu ver, assim, todo fim de semana um casamento. Sabe que isso tem um impacto nas coronárias? Deve ser maravilhoso. Eu não vi as minhas, mas eu tenho certeza que elas estão bem, assim, patentes. Porque a gente fica em casa espiando, aí tem aquela hora que entram as criancinhas no cortejo com as alianças, e aí todo mundo tem aquela emoção. Tu vê a cara dos pais, dos noivos, eles se beijando. Então tu ter isso todos os fins de semana é muito bacana, né? Virou um local de eventos ali. E é muito bonito. Nós temos jardins belíssimos que a gente plantou, assim. Tu planta e a gente fica podando por uns três, quatro anos, só depois que tu coles, entendeu? Uma coisa muito bem estruturada. Tem muito turismo nessa área. Aquela região tem muito pouca opção de turismo nessa área. A região que vai de Porto Alegre até Pelotas, né? Tem pouca coisa. Então vai muita gente ali para conhecer a área, conhecer os vinhedos, conhecer os jardins, que são belíssimos. Eu tenho uma coleção de orquídeas lá maravilhosa, de bromélias, de tudo. É muito bonito. E eu faço uma coisa legal que eu me divirto, eu vou provando a evolução dos vinhos nos tanques, né? Com o enólogo. Aí eu vou aprendendo, assim, vai mudando. Ali é bonito. E os vinhedos são esteticamente muito interessantes. Nas quatro estações. Tu pega um vinhedo agora, vai entrar o inverno, ele todo pelado, é coisa mais linda. Depois, na primavera, ele fica todo verde. Depois, quando vem a fruta, aquela força da natureza, aqueles cachos, né? Depois tu tem ele todo enferrujado, assim, no outono. É muito bonito. A minha mulher é médica e historiadora. Ela estuda imigração italiana, a formação da medicina no Rio Grande do Sul. Então a gente se diverte bastante lá na Barra do Ribeiro. Nós vamos todos os fins de semana para lá. Eu tenho dois filhos, agora a minha filha teve nenê, eu tenho um netinho, um gurizinho, recém-nascido. Então, durante todos esses anos, os domingos, a gente faz almoço, vai toda a família, os amigos. É um local de muito encontro. O nome foi por acaso, porque a minha filha mais velha chama-se Laura, e o meu filho mais moço, Guilherme. O primeiro vinho que eu fiz, eu botei o nome de Laura e foi um desastre. Ela estava no colégio, ela era pequenininha, ela ficou com vergonha e tal. E aí a gente resolveu, ela me pediu para tirar o nome dela do vinho. A intenção foi ótima, mas ela não gostou muito. Ela é pequena, né? Aí a minha mulher disse que Laurente era um nome bonito, porque Laurente é o nome na mitologia da mulher daquele pastor que estava com o rebanho e enxergou a cena da loba dando de mamar para o Rômulo e Remo, que tem aquele quadro do vermelho. E aí acabamos usando esse nome. E também, do ponto de vista geológico, Laurente é o nome da parte norte da América. Chama-se Laurente. O meu filho é advogado, está morando em São Paulo, vai para os Estados Unidos ou para a Inglaterra agora, fazer a pós-graduação. A minha filha é arquiteta. Eu estou trabalhando muito na universidade, eu formo muitos mestres, doutores, residentes, alunos. Eu me envolvo muito com o ensino. Eu acho que eu vou deixar um, assim, uma lembrança boa nessa turma toda em ajudá-los a cada um ter seu caminho na área médica. A gente tem feito muita coisa bonita no Clínicas ali, sabe? Do ponto de vista familiar, a gente tem uma vida muito bonita. Eu acho que... Não posso me queixar, não. Uma vida de uma pessoa normal aí que gosta das coisas do afeto, assim, né? Eu gosto muito de música, da medicina, essas coisas que têm afeto junto. Senão não tem graça. Essa é a ideia que eu tenho, assim, das coisas, sabe? Eu estou muito triste com o que está acontecendo no país, sinceramente. Sabe que eu tinha uma expectativa há um tempo atrás que o Brasil fosse dar uma... Eu sou brasileiro, meus filhos estão aqui, meus netos vão crescer aqui. que a gente tem que lutar pelo país. Eu acho que também tem que ter uma visão histórica, né? Se a gente olha a história desses países que a gente hoje admira, eles passaram por séculos de estruturação, né? Pô, a Inglaterra era uma coisa absurdamente violenta e desorganizada por séculos. A França também. É que a gente tem aquela ideia de achar que tudo tem que ser pronto, em tempo real. O Brasil é muito jovem, a nossa democracia é de 80 e poucos, né? Nós temos 30 anos de democracia, tem muito feijão ainda para comer, né? Mas eu acho que a gente está aprendendo. Eu tenho a sensação que um pouquinho de mais intolerância com a sem-vergonhice, com a injustiça, nós estamos ganhando, assim, essa intolerância. Eu acho que quando chegar num nível de rechaço à corrupção, assim, maior, a gente vai começar a votar melhor. Eu acho que nós vamos ter que passar por uma transformação em educação, né? Não tem como a gente poder crescer sem melhorar a educação. Não tem fator de justiça social melhor do que educação. Tu educa uma pessoa, ela fica crítica. Eu vejo porque só tem informação. Às vezes, no hospital de clínicas, vem uma pessoa bem simples, que no passado era completamente passiva. Ela aceitaria tudo o que tu disseste. E vem o sobrinho que tem internet. Não, mas doutor, e esse remédio aqui? Então, eu acho que se as pessoas tiverem mais escolaridade, a gente talvez possa ter mais chance. Mas, no momento, nós estamos passando por um período difícil, né? É muito decepcionante. Eu não vejo nenhuma liderança, assim, que me estimule políticas. A gente também é meio covarde, né? A gente fala, mas não entra muito na política, né? Pouca gente séria do nosso, tipo nós, assim, que tem uma trajetória na sua profissão, vai para a política, né? Aí a gente fica criticando meio de fora. Isso aí também tem um lado meio injusto, né? Não, a melhor é o custo, né? Que é daquele do Grosso Marques, que é, tu está achando caro educar, calcula o preço da ignorância, que tu vai ver como é pior, né? Que é do Grosso Marques, né? É caro a educação? É, mas olha aqui, olha o preço da ignorância, que a gente passa pela ignorância, né? Mas eu acho que é por aí que tinha que educar, mas no Brasil está complicado. Nós estamos sofrendo muito na saúde, sabe? O acesso das pessoas aos tratamentos. Eu vejo isso no dia a dia. É muito triste. Tem que ter a sociedade crescendo como um todo, né? Direitos das pessoas de segurança, saúde, educação, mobilidade. Vê que horror que está a maneira como as pessoas vivem hoje, né? Eu acho que nós temos muito ainda que avançar, mas eu acho que está melhorando. A gente tem que ter paciência com o país. Eu acho que isso de agora, pelo menos, condenarem as pessoas, nem que eles não fiquem muito tempo na cadeia, esses bandidos. O fato de ir para a cadeia, esses dias eu usei um exemplo que eu achei que é interessante. Olha, só saber que essas pessoas aí que estavam roubando do povo brasileiro, que eles têm que fazer as necessidades ali, ao vivo e a cores na cela, porque isso é uma coisa tão íntima, né? Até um nenenzinho na hora de fazer cocô, ele se esconde atrás da cortina, né? O fato de eles terem que ficar expostos ali e ir para a cadeia, aparecer o rosto na televisão, aquela humilhação de ficar em uma cela com outras pessoas. Isso aí pode ser até uma semana, isso não passa em brancas nuvens, né? Eu acho que devagarinho nós, a gente vai crescer porque tem que passar por isso, né? Nós vamos ter que, aos poucos, ir depurando esses políticos que são oportunistas, né? O Brasil não muda muito, né? Se for olhar, é uma sociedade que os privilégios ficam sempre com os mesmos, né? Olha a estrutura do Senado, da Câmara, eu acho que criando uma ideia de punição, mas eu acho que o principal é a educação, sabe? Se as pessoas puderem ter mais colégio, escolaridade, eu acho que é o turning point, a questão de que vai fazer o divisor de águas aí. Nós estamos muito longe disso, né? As pessoas estão... A qualidade do ensino está muito ruim, né? Pega uma... Teve essa avaliação há uns anos atrás do... Fizeram um corte de vários países, não é? Pegando ensino médio, ensino primário. O Brasil está muito atrás. O aluno brasileiro, por exemplo, ele tem um nível de compreensão ou de resolução em matemática muito inferior à média dos países da América do Sul. Imagina, da América do Sul. Então, nós estamos... Isso aí é um preço muito alto a pagar. Eu acho que essa é uma área aí que... Mas para isso acontecer tem que melhorar tudo, tem que a economia ir para frente, né? Tem que... Tem que ter... combustível, né? Para o sistema funcionar. Mas eu acho que o Brasil um dia vai para frente, né? Tem que ter paciência, tem que olhar historicamente, né? Tem que olhar historicamente. Não dá para imaginar que o país fosse se transformar num país desenvolvido assim, em toque de mágica, né? Isso não é assim. Não foi assim nos outros países.